A CIDADE NO BRASIL 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 Aaaaaaah! Vai para o Flumin! Oh Flumin, dá uma chuva aqui! Que nem eu, dois, não! Parqueira alta, palma. Calma, 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 calma. Vira de novo, vira de novo. Vai, 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 vai. Bom�! what está?" Rei ó, pushou a cabeça de novo, pushou, Tira o pão de ombro e o pezeroso. O que é isso? Vai, 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 vai. A mão é que está aí com o ombro. Primeiro, formiguinha. Ae, ó. O ombro no queixo. O ombro no queixo. A perda é isso, senhor. A ponta do pé. Fica na ponta do pé pressionando ele, formiguinha. O pezer é o bagão. Não é assim. O exílio é engajado, pai. O que é isso? A mão na cara, tira a distância pra você bater com o bico, ó. Tem uma mão na cara que você não vai comer. Ae, ó. Ae, ô. Ae, aí, ó. Ae, 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 ó. Ae. Ae, ó. Vamos lá! Isso! Vamos lá! Só que é seu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está Belém! O que é isso? Bem-vindo agora, o Oficial do Bocci é Aime Bocci. Pega mais uma de ouro Tem duas de ouro ali